Oi pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre listas, né? Basicamente listas em livros funcionais, talvez sejam as estruturas, a estrutura de dados mais usada e mais importante de todas. Boa parte do que a gente vai fazer se baseia em lista, tá? Bom, como que é definida uma lista, né, em Haskell? Basicamente a gente poderia assumir, né, deixa eu criar um novo arquivo aqui, vou pegar um projeto antigo, pode ser também, vou pegar aquele aqui, o projeto que a gente já tinha antes, Então, uma lista, ela poderia ser definida da seguinte maneira, a gente vai ver daqui a pouco, nas aulas que a gente vai falar sobre tipos de dados algébricos, sobre essa palavra reservada data aqui, mas basicamente o que ela está dizendo é o seguinte, tu criou um novo tipo, que eu vou chamar de abre e fecha colchete, que é uma lista, ele é um tipo que pode receber um parâmetro, um tipo, dizer, uma lista de inteiros, de floats, de seja o que for, e ele é ou uma lista vazia, ou um valor do tipo A, seguido de uma lista, né, e é uma lista do tipo A. Então, se você olhar essa definição, essa aqui não é exatamente como a gente define em Haskell, né, mas é equivalente à definição, basicamente o que a gente está definindo é uma lista ligada. Olha só, por que é uma lista ligada? Esse cara aqui é como se fosse o nulo, né, o último apontador da sua lista ligada. Esse cara é como se fosse uma célula, e essa célula tem um valor, do tipo A, seguida de um apontador para uma lista do tipo A. É o mesmo que eu já estava falando antes, é uma definição recursiva, né, basicamente é uma lista ligada. Esses dois pontinhos aqui, eles são um operador. Esse cara aqui, dois pontos, e esse operador é chamado de cons. O nome cons é um nome, é um artefato histórico até, né, é de cons de construir, né, de construir a lista. Então, vamos fazer alguns testes, deixa eu abrir aqui um terminal, e vou abrir aqui um interpretador para a gente. Vou clicar aqui no hci, tudo bem? Então, por exemplo, o que acontece se a gente fizer um cons uma lista vazia? Ele vai criar uma lista com um único elemento. O primeiro elemento é o um, e aí o que seria o próximo, o que é o apontador para o próximo, é uma lista vazia, ou seja, acabou por ali. Como é que eu faço uma lista que contém os números um, dois e três? Bom, é um, cons dois, cons três, cons, o último elemento, que é uma lista vazia. Olha lá, uma lista com um, dois e três, tá? A gente também pode definir a lista desse jeito, né, do jeito que ele está imprimindo ali, né, um, dois e três. Isso aqui é simplesmente um açúcar sintático, ou seja, é algo que o parser da linguagem vai pegar quando você escrever alguma coisa desse tipo, ele automaticamente vai transformar isso nisso aqui, tá? Note também que o cons, como ele é uma função como qualquer outra, a gente pode ver o tipo dele, vamos ver o tipo do cons. O tipo dele é, recebe um elemento do tipo A, não importa, que A, não tem restrição nenhuma no A aqui, né, então ele recebe um elemento do tipo A, uma lista do tipo A, e devolve uma nova lista do tipo A. O que ele faz? Ele pega essa lista, que já existiu, e coloca A no início da lista. Então se eu pegar, por exemplo, 0, cons, 1, 2, 3, o que ele vai me criar é uma lista 0, 1, 2, 3. Agora o que vocês acham que vai acontecer se eu fizer isso? 0, cons, 1. Tem que colocar uma lista no final. O que vai acontecer é que ele vai dar um erro, e o erro não é muito... fácil de interpretar, mas vamos lá, dar uma olhadinha aqui. Ele tá falando, olha, tem alguma coisa errada com os tipos, né, ele até sugere você usar um flexible context e tal. Bom, o problema é, os tipos não estão batendo, por que o tipo não tá batendo? O tipo do cons, tá aqui, recebe A, uma lista de A, e devolve uma lista de A. Quais são os parâmetros que eu tô passando pro cons? Assim fica difícil de enxergar, mas pode chamar o cons, anotação prefix, a que a gente tá acostumado, que fica mais fácil de enxergar. O que eu tô passando? Eu tô passando aqui dois números. Esse cara aqui não é uma lista. Então, eu não posso colocar 0 numa lista, que é 1, porque 1 não é uma lista, é isso que ele tá dizendo. Tá legal? Bom, criação de listas. Então, a gente pode definir os elementos seguidos de vírgula, por exemplo, desse jeito. A gente pode colocar coisas de outros tipos aqui. Então, eu posso colocar caracteres, por exemplo, aqui dentro. Isso vai ser uma lista de caracteres. E aí, aqui, uma coisa interessante, é que, como em outras linguagens, uma string nada mais é que uma lista de caracteres. É isso. Então, se eu fizer isso aqui, olá, ele vem pra mim como string. Mas se eu perguntar se olá é igual a... Opa... Isso aqui... Opa... Vai dar verdadeiro, né? Por que que vai dar verdadeiro? Bom, porque a string, quando a gente escreve com aspas duplas, nada mais é do que um açúcar sintático, novamente. Um açúcar sintático da construção de listas. É só isso. Tá legal? Bom, vamos ver outras maneiras de caracteres. A gente pode, quando o nosso tipo permite, e aí a gente vai ver exatamente quando ele permite, quando ele tá dentro da class, da type class enum, né? Mas os números são assim, eu posso colocar assim, ó. De 1 até 10. Ele vai me gerar todos os caras em intervalo. Ou se eu quiser colocar um passo, por exemplo, eu posso colocar 1, 3... Aqui não tem esses vírgulas, né? Até 10. Ele vai me dar todos os números ímpares até 10. O que que ele fez? Ele fez alguma mágica? Que não, ele simplesmente pegou esse, viu o passo pro anterior e foi aplicando até que esse cara aqui, ele ultrapassasse o valor desse cara aqui. É isso que ele fez. Só que rasca é uma linguagem, que é uma linguagem preguiçosa. Então eu posso também fazer isso aqui, olha. Eu quero 1, 3, ponto, ponto. Opa, tem esse vírgula aqui. E mandar isso aqui executar. E o que que ele vai fazer? Bom, ele vai gerar uma lista e vai de 1 somando de 2 em 2. Então 1, 3, 5 são os números ímpares. Até onde? Eu não coloquei um critério de parada. Ele vai até infinito, né? Então se eu rodar esse cara aqui, eu vou rodar pra mostrar, ele vai começar a imprimir todos os números ímpares. E quando eu falo todos, é todos, né? Porque eu não tenho critério de parada aqui. Então a gente consegue, desse jeito que eu fiz, mandar imprimir a lista, não dá pra fazer nada útil com isso. Mas a gente consegue trabalhar com listas infinitas também em rasca. O que ele tá fazendo? Ele tá gerando a lista inteira aqui? Não, não tá. O que ele está fazendo é, justamente, ele cria, por exemplo, de 1 a 3, ele cria uma lista, que tem 1, que tem 3. E aí, aqui ele no finalzinho, ele coloca um negócio que por falta de outro tácter pra representar aqui, vou botar esse negócio esquisito aqui, que é basicamente uma instrução de como que vai ser gerado o próximo elemento. Mas, pro final do curso, a gente vai falar mais sobre isso, esse troço aqui, ele é chamado de tank, na linguagem, né? A gente vai contar, a gente vai falar de uma aula específica sobre avaliação perissosa, né? Lá a gente vai falar com mais detalhes como ele faz isso. Mas, por enquanto, dá pra gente entender o seguinte, olha, eu vou gerar a lista até onde eu precisar. Se eu precisar ter o 7, eu vou gerar até o 7. Se eu precisar ter o 11, eu vou gerar até o 11. O que sobrar, eu vou ter aqui, simplesmente, uma instrução guardada pra falar, como é que eu faço pra gerar os demais, né? Então, conceitualmente, essa aqui é a lista de todos os números ímpares. Na prática, não dá, né? Porque a gente não tem memória pra guardar todos os números aí. Legal? Bom, vamos falar, então, agora de algumas funções pra trabalhar em cima de listas. A primeira função é a função bang bang. O nome em inglês, eles chamam o mesmo bang bang assim mesmo, né? Que é a função pra você indexar a lista. Então, vamos pegar aqui uma lista, vou criar uma lista, vou chamar de de xs, que vai ser os números ímpares até, vamos dizer, até 200. Então, 201, né? Então, eu não tenho uma lista aqui. Se eu não tenho aí pra imprimir xs, tá lá a lista de todos os números até 200. Números ímpares, né? Até 201. Muito bem. Como é que eu faço pra pegar o primeiro elemento desse cara? Eu tenho uma função, que é chamada bang bang, como eu falei, que você usa da seguinte maneira. xs, que é a minha lista, bang bang, e o índice que eu quero acessar. No índice 0, devolve 1. No índice 1, devolve 3. Muito cuidado. Lembre-se que, primeiro, a indexação é baseada em 0. Então, o primeiro elemento tá na posição 0, o segundo elemento tá na posição 1, né? E assim por diante. Segunda coisa, a lista em Haskell é uma lista ligada. E uma lista ligada, você não consegue fazer indexação em tempo constante pra pegar um elemento. Então, pra você pegar o elemento aqui na posição 10, ou seja, o décimo primeiro elemento, ele vai precisar andar na sua lista até chegar lá. Então, o custo pra você acessar um elemento numa dada posição é proporcional à posição que você tá acessando. Tem uma outra função, que é chamada de head. Head de xs, por exemplo. Ele vai pegar o primeiro elemento de xs. Vamos dar uma olhadinha nos tipos aqui, né? Eu não coloquei os tipos. Vamos ver o tipo do bang-bang. Bang-bang recebe uma lista, um inteiro, que é a posição que eu quero endereçar, e devolve a. O que é a? A é um dos elementos da lista. É do tipo a, né? Qual que é o tipo do head? Vocês conseguem adivinhar? Bom, o tipo do head, ele recebe como parâmetro, através de mostrar só uma lista. Qual que é o tipo de retorno? É um dos elementos da lista. Então, o tipo de retorno do head tem que ser o mesmo tipo da lista, né? Do conteúdo da lista. Então, se a gente olhar, legal, faz todo sentido. Lista de a, devolve um a. Da mesma maneira que tem o head, que devolve o primeiro elemento da lista, a gente tem o cara que devolve a cauda, né? Então, tem o cara que devolve a cabeça e a cauda da lista. Pale de xs vai me devolver todos os elementos da lista, tirando a cabeça, né? Só a cauda dele. Qual que é o tipo de Pale? Bom, agora já está começando a ficar mais fácil adivinhar, né? Pale recebe uma lista, o tipo pouco importa, então uma lista de as, e devolve o quê? Uma lista do mesmo tipo. Então, Pale recebe uma lista de a e devolve uma lista de a também, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu vou criar uma lista aqui, que eu vou chamar de ys, que é a lista de todos os números positivos, a partir de zero. Se eu tentar imprimir ys, vai acontecer aquilo que a gente fez antes, né? Então, vou botar aqui ys. Vai ficar imprimindo pra sempre. Que é a lista infinita. Por outro lado, eu consigo pedir a cabeça de ys. Por quê? Porque a quantidade de contação que eu tenho que fazer pra pegar a cabeça de uma lista infinita é limitada, então eu consigo pegar uma resposta. Assim como eu consigo pegar o elemento na posição 3.000. Então, se eu fizer isso aqui, ele devolve lá. 3.000, né? Por acaso, esse que eu tô usando, a posição igual, é porque eu comecei a partir do zero. Deixa eu passar por cima do ys, começar a partir do 1, pra ficar claro que ele tá fazendo alguma coisa, né? Bom, ele tá falando que eu sobreescrevi o ys antigo, tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, ys em 3.000, tá lá 3.000, que eu adquiri. Beleza. O que mais que eu consigo fazer com uma lista infinita? Eu consigo pegar o tail de uma lista infinita? Consigo, né? Porque lembra, ele só vai calcular até onde ele precisa. de ys também é uma lista infinita. Então, eu vou colocar aqui ys linha. Mas eu consigo pegar, por exemplo, o head do ys linha. Por quê? Porque a quantidade de computação que eu tenho que fazer pra pegar a cabeça da cauda do ys é jogar fora primeiro, que é o primeiro elemento, pega o que sobrou, que é uma lista infinita, e pega o primeiro elemento, que é o 2. Ainda assim, se eu pegar o ys aqui, tá lá, é uma lista infinita que vai ficar girando aqui sem parar. Tá legal? Bom, mais funções. Todas essas funções aqui que eu vou mostrar, a menos que eu fale o contrário, todas elas funcionam em listas infinitas. Eu tenho a função take. A função take pega tantos elementos de uma lista e devolve pra você. Por exemplo, se você é take 10 de xs, ele vai pegar os 10 primeiros elementos de xs e vai me devolver uma lista. Então, tá aqui os primeiros elementos de xs. Ou os 10 primeiros elementos de ys, ou do ys linha. Funciona em listas infinitas também. Qual que é o tipo de take? Bom, ele recebe um número, que é um inteiro, uma lista, e devolve uma lista. Então, eu recebo um inteiro, uma lista de as, e devolve uma lista de as. Então, o tipo de take, tá lá, recebe um inteiro, uma lista de as, devolve uma lista de as. Da mesma maneira que a gente tem um take, a gente tem a função drop. A função drop, joga fora tantos elementos do início de uma lista e te devolve o que sobrou. Então, por exemplo, se você é drop ys, que é uma lista infinita, ele vai me devolver como resposta uma lista infinita também. Porque eu só tirei os 10 primeiros da lista infinita. Mas eu posso colocar isso aqui numa outra variável, ys duas linhas. E tudo certo, né? Por quê? Porque essas funções, elas não precisam olhar a lista inteira pra funcionar. Ela só olha pro início da lista, que é o que ela precisa pra funcionar. Por outro lado, tem uma função que precisa olhar pra lista inteira pra determinar o resultado. Essa função é a função length. Ela devolve o tamanho da lista. Então, pra saber o tamanho da lista, eu tenho que percorrer todos os elementos da lista. Não tem jeito. Então, se eu pedir length de xs, tá lá, 101 elementos. Tudo certo. Se eu pedir length, por outro lado, do ys, esse cara vai ficar parado. Parado não, ele tá executando, tentando chegar até o final da lista, ele tá contando e ele nunca vai chegar no final, porque a lista é infinita. Então, esse cara vai ficar rodando pra sempre. Ele nunca vai acabar. Então, cuidado porque tem funções que precisam olhar a lista inteira pra te dar uma resposta e outras não. Outras funções que podem funcionar numa lista infinita porque ela não precisa percorrer a lista inteira. A gente vai ter aula mais sobre avaliação preguiçosa no futuro. Então, qual que é o tipo de length? Length recebe uma lista e devolve um inteiro. Se eu pedir o tipo de length aqui, o que vai me voltar é um negócio um pouquinho diferente pra ficar mais claro, mas pra frente vocês aprenderem em typeclass. Mas basicamente ele tá dizendo que é um foldable, a lista é um tipo foldable, então é uma lista de A e devolve um inteiro. Tá? Bom, tem outras coisas interessantes. Eu tenho uma função sum. Então, sum de xs devolve a soma de todos os elementos de xs. Product de xs devolve o produto de todos os elementos daquela lista. Tá? A função sum e a função product funcionam em listas infinitas? Não, né? Por que ela não funciona em listas infinitas? porque eu tenho que percorrer a lista inteira somando os elementos ou fazendo a produtória dos elementos pra poder determinar o resultado da minha operação. Então, não. Isso não vai funcionar. Então, se eu fizer sum de ys aqui, isso aqui vai ficar rodando sem parar e nunca mais vai acabar. Mas olha só. Qual é o tipo de sum? Da função sum? Se eu fizer isso aqui, o que vai ser impresso da minha função sum? Porque, olha só, não pode ser qualquer coisa que eu vou somar. E se eu tivesse uma lista de booleanos? Que sentido faz somar os booleanos? Ou uma lista de qualquer outra coisa? Por exemplo, de frutas, uma lista de animais. Faz sentido somar? Então, a função sum e a função product elas têm um tipo um pouquinho diferente. O tipo delas leva em consideração que pra elas funcionarem, o que tem que estar lá dentro é basicamente um número. Então, tem uma restrição ali. Ela tem que ser um tipo foldable que a gente já falou que é equivalente a ser uma lista de as. E, além disso, o a precisa ser um número. A gente precisa de uma restrição adicional. Porque se eu quero fazer somas, eu tenho que conseguir somar. A mesma coisa aqui pra product. O tipo de product também coloca essa restrição adicional. Tá? Bom, com isso que a gente já fez, será que a gente consegue implementar uma função que seja equivalente ao operador de indexação, ao pipe pipe, né? Ou pipe pipe, desculpa, o bang bang, que a gente tinha falado antes. Não tem tempo pra implementar esse cara aqui. Vou chamar ele de... Vou apagar esse cara aqui. Vou chamar de index. A nossa função index vai receber uma lista que eu vou chamar de xs. Então, por padrão, quando a gente tem um elemento em Haskell, a gente chama o elemento de x, ou de y, ou de a, ou de b, ou de c. Quando um nome mais elaborado não faz tanto sentido, né? Por exemplo, em listas, a gente não sabe exatamente qual que é a lista. E quando a gente tem uma lista daquele tipo, a gente chama de xs, e que não é s. Então, essa é a ideia que a gente vai seguir aqui. Então, index uma lista de x pelo índice y, como que a gente vai fazer implementação? Usando já o que a gente já conhece. Então, basicamente, quando a gente está falando indexa uma lista no índice y, a gente está querendo pegar um elemento depois de pular quantos elementos. Quantos elementos? E elementos. Então, se eu pegar indexa na posição zero de xs, eu pulo zero elemento, ou seja, eu pulo ninguém e pego o primeiro. A gente viu uma função que faz isso, né? A gente tem a função drop. A função drop vai jogar fora tantos elementos quanto eu quiser. Então, a função drop derruba um elemento da lista xs. Agora, a gente tem uma lista ainda, mas eu quero só o primeiro elemento dela. Então, eu posso fazer um head de drop de xs. Prontinho. Com isso, a gente já deve conseguir rodar e ver se funciona. Então, vamos voltar ali no nosso terminal. Vou recarregar o nosso main. Ele está reclamando que está sem assinatura. Depois, a gente adiciona a assinatura lá. Então, se eu pegar a nossa lista xs. Ah, eu recarreguei e ele perde a lista. Então, vamos criar a lista de novo aqui. xs é uma lista que vai de zero até 200. Vou pegar xs na posição que eu estou usando a versão infixa, por isso que eu estou colocando em 300 grátis, na posição 35. Como a minha lista está de zero a 200, tem que devolver 35. Tem que devolver 35. Então, eu vou criar aqui um ys agora. Mas que ele começa, por exemplo, de 1. Então, se eu pegar o ys indexado na posição 35 igual a que eu fiz antes, ele tem que voltar para 36. Está lá. O que mais que a gente pode tentar fazer? Ah, a gente pode tentar implementar um programa um pouquinho mais útil. A gente pode tentar implementar a função fatorial. Como é que é a definição de fatorial? Fatorial do número n é a multiplicação de 1 até 1, é necessário, então de 2 até n. A gente já tem isso. A gente pode usar as funções que a gente aprendeu e falar fatorial é igual ao produto de 2. Poderia até colocar 1 aqui, mas é desnecessário. Então, de 2 até n. Vamos salvar esse cara aqui, voltar para o terminal, recarregar. Recarregou ele de novo, está reclamando que está faltando a assinatura, daqui a pouco eu já vi as assinaturas desses caras. Eu posso calcular fatorial de 10. Está lá. Vou pegar um fatorial menor para ver se está fazendo sentido. Fatorial de 3, 6, fatorial de 5, 20, 20. Faz ok, né? E o fatorial é uma função interessante porque é uma função que cresce muito rápido. Então, o fatorial de 30 já é desse tamanho, o fatorial de 300 é um número absurdamente grande. Então, aí temos uma função mais ou menos pronta. Aqui o meu editor já está sugerindo os tipos dessas funções, mas a gente pode tentar imaginar. Qual é o tipo de fatorial? Bom, fatorial é uma função que recebe um inteiro e devolve, como resposta, um inteiro também. A fatorial, especificamente, pode devolver um número muito grande, tal qual é esse aqui. E o int, ele é limitado, né? Existe uma função que nos dá o maior valor para o tipo, que é a maxBound. MaxBound do tipo inteiro é esse número aqui. Então, tem um outro tipo que é mais interessante que é o integer. Esse tipo integer aqui. E ele, na verdade, não tem um limite, você só está limitado para a memória. Tanto é que se eu tentar pegar o maxBound aqui de integer, ele deve me reclamar aqui porque não existe, né? O limite, basicamente o limite da sua memória. Então, a gente pode escrever o tipo do nosso fatorial aqui para ser, na verdade, é uma função que recebe um integer e devolve um integer. Assim, a gente consegue calcular o fatorial de um número tão grande quanto o nosso computador tem a memória para trabalhar. Já a função indexa, ela recebe como parâmetro uma lista. Qual que é o tipo da lista? Pouco me importa porque eu não vou olhar para os elementos, né? É uma lista de qualquer A. Ela recebe um inteiro. Aqui não faz sentido colocar integer porque, bom, você não vai ter uma lista com mais do que tudo isso de elementos, né? Então, é um inteiro. E, na verdade, que ela é limitada a 64 bits, né? Que é o tamanho inteiro dessa máquina. E devolve, como resposta, o quê? Bom, eu vou pegar uma lista, pegar um valor numa posição e devolver aquele valor. Qual que é o tipo do valor da lista? É A. Ele devolve A. Muito bem. Resolvido. Então, essas aqui são as funções de manipulação de listas mais comuns. E no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre um outro elemento que é compreensão de listas. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.